Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, selva gelada e amigos, na Praia do U. E o que as profs estão achando desse evento? Muito bom o evento para as crianças, incentivar a leitura, muito bom o teatro, ótimo evento mesmo. Tu ainda não teve a experiência de ver uma historinha? Não, e esse pessoal aqui vieram lá de Sentinela do Sul para estigiar o evento. Eu acho que é um evento que está encantando crianças e adultos, né? Faz os adultos voltarem à infância, não sei se tu teve essa sensação. Não, tive também até quantas músicas que a Clarice estava cantando ali, as brincadeiras cantadas, muito boas. Parabéns pelo evento para a prefeitura. O que tu está achando dessa nova atração que são as caixas de Lambi-Lambi? Qual a expectativa das crianças? Muito boas, eles que foram, eu não consegui todos, mas os que foram adoraram. Até eu fiquei curiosa porque a gente fica, né? Agusta a curiosidade da gente, isso aí que é bom na criança. Deve dar aquela sensação de voltar à infância, né? Exatamente, é. Eles gostam bastante, eles gostaram. Até eu, mas como não dá tempo, né? Eu não vou poder ir. E o que a senhora achou dessa experiência? Muito bom, maravilha. Que sensação a senhora sentiu? Voltou à infância? Voltei à infância, mas voltei à infância, estava ótimo. E a equipe da Lagoa TV também está curiosa para saber como funciona essa historinha. Vamos lá, que agora é a minha vez. Bom espetáculo, nós vamos ao fim. Obrigada. Obrigada. Te agradece. Obrigada. Bem, muito linda. Tá escutando? É legal. Se você tiver a oportunidade de vir conhecer, ver essa caixa, é legal mesmo. E eu vou ficar aqui assistindo. Bem, muito linda. Tchau, tchau.